Eu acho que você é meu prazer Olha o Santander! Gol do Paraguai! Santander e provoca a torcida, hein? Tá aí o Santander comemorando E o Paraguai larga na frente Reposição do Lilo E o Santander com dois toques na bola apenas Ele bateu de perna direita E ela passou pelo Thiago Assina Santander Assina que o gol é seu! Zero Brasil! Um Paraguai, Marcelo É uma bobeirinha ali do Betão E das linhas de marcação do Brasil Bola vem pro Rodrigo empurrando no pivô O Betão protegeu Rodrigo! Gol! O do Brasil! Rodrigo na bola de pivô O Betão devolve E a bola vem Com aquela frase Me chuta! E o Rodrigo foi lá e fez isso Bola no fundo do gol Betão ajeitou Rodrigo emendou O Brasil empata o jogo Um para o Brasil Um Paraguai Assina, Rodrigo Com a galera Assina que o gol é seu! Tudo igual em Uberaba Aí o Xuxa com dois Corta pra dentro o Dimas Foi pra jogada rápida Canhotinha Linha de fundo Bateu pra trás Betão arrumou Gol! Do Brasil! Betão arrumou Trocou de perna E colocou lá no ângulo Jogadinha do Xuxa Esticando pro Dimas Que visão do Dimas Betão arruma Canhotinha Fundo do gol Dois Brasil Um Paraguai Betão número nove Assina, Betão Assina que o gol é seu! Vira, virou o Brasil! Passa do Tiaguinho Recebendo o Rodrigo Ela vem pelo alto Xuxa! Golaço! Gol do Brasil! Com o recadinho Esse merece o recado, hein? Que pintura do Xuxa! Um voleio dentro da área Emendou de prima Fundo do gol O Brasil amplia Três Brasil Um Paraguai Assina, Xuxa Vai! Assina que o gol é seu! Que golaço do Xuxa! Golaço espetacular Um passe maravilhoso do Rodrigo Um passe maravilhoso do Rodrigo Um passe maravilhoso do Rodrigo Um passe maravilhoso do Trabaj